Nunca faz, nunca perdeu no foco Pode dizer que tiver sorte Mais detalhes, rapaz Quem não é seu pai, seu patrão Nunca vai ser funcionário Joga na corte Todo meu cash Casa pra mano Com essa gente investe Eu queria meu cu Olha aqui, tá só ouvindo Mas não cheguei a dispão Mano umas beat com meu camarim Sempre lidando com o peixe Acostumado com o fote Mano fazendo dinheiro Mas nunca perdeu no foco Pode dizer que tiver sorte Mais detalhes, rapaz Quem nasceu, quem nasceu, seu patrão Nunca vai ser funcionário Nunca precisei pisar em ninguém pra me sentir melhor Nessa vida a gente não leva nada de material Eu tô no corre, independente que eu sei de menor Fazendo certo ou fazendo errado Eles vão falar mal Mas eles fizeram esses haters Não me ajudou e quer vida palpita Qualquer resultado É sem trabalho É sem trabalho, o resíduo existe Não fez o começo Nem a metade Mas já tá pensando no fim Fique, fique, fique e fazer O que eu nunca fiz Pra viver que eu nunca vivi Sempre lidando com o peixe Acostumado com o fote Mano fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Pode dizer que tudo é sorte Fazer talento e trabalho Quem nasceu, seu patrão Nunca vai ser funcionário Sei que vão dizer que tu deu sorte Cada pamado Cada pamado Ouro no pote Sei que vão dizer que tu deu sorte Cada pamado Ouro no pote É bem fácil O que ele quer viver, papai? 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 Ok, ok, let's get it! Olha que dá, se eu não ouvi Mas hoje é dia de show Mano, mas bicho o meu camarim Sempre lidando com o fecho Acostumado com o foco Mano, fazendo dinheiro Mas não tá perdendo fogo Pode ter que isso der sorte Fazer talento, trabalho Quem nasceu pra ser patrão Nunca vai ser funcionário Nunca precisa pisar e ninguém faz me sentir melhor Nessa vida a gente não leva nada de material Eu tô no corpo independente Se eu sei de menor Fazendo o certo ou fazendo o errado Eles vão falar mal Não me ajudou em quem vim dar palpite Quero ter resultado Mas sem trabalho, sem que não existe Não fez o começo, nem a metade Mas já tá pensando no fim Fique, 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 fique Eu nunca fiz, vai viver que eu nunca vivi Sempre lidando com o fecho Acostumado com o foco Mano, fazendo dinheiro Mas já tá perdendo fogo Pode ter que isso der sorte Fazer talento, trabalho Quem nasceu pra ser patrão Nunca vai ser funcionário Sei que pode dizer que tudo é sorte Fazer palma Pouro no pote Sei que pode dizer que tudo é sorte Fazer palma Pouro no pote Boa tarde Bom dia rapaziada Vai começar com a palavra Insanamente Embora Embora Bom dia Alizinho Baitola Bora Fazer uma parada aqui Alizinho Rapidão Compartilha a live Rapaziada Compartilha Alizinho 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 Como é que tá aí minha voz Alizinho Me explica Alizinho Alizinho Só vou fazer uma parada aqui Alizinho Eu tenho que trocar o meu Facebook ali que eu perdi A carne Insanamente a carne que eu perdi Rapidão, calma aí Alizinho, já vou Pera aí, então Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora Bora, bora, bora 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 O que é isso? Double, double kill! I don't know how to do it. What the hell are you doing? What the hell are you doing? I don't know how to do it. I don't know how to do it. Use first blood. What the hell are you doing? What did you do? What else did you do? What else did you do? 3, 2, 3 Double kill Valeu Caralho Caralho o que mano, você quer que é o que Joga sozinho, você pode andar pra p*** Pariu mano Tá, tô tomando teu c*** Pariu Pariu Tá doido Pariu 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 É isso aí. O que é isso? 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 Meu Deus, que pernete do fim do caralho, velho! Puxa, velha filha! Puxa! Puxa! Boteco, velho! Preciso de equipamento! Fora juntos! Fora juntos! Puxa! 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 Ah, meu pai, como é que vem jogar com os caras bichos, mano? Que dificuldade, mano. Sério, mano? Ah, não sei de nada. Tá fora. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Joga com o reboot que eu fico paradão lá, mano. Não tem como não. Tem que quitar mesmo. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí O que que é Luan? Vai passar perdiço, vai Guilherme, vai trabalhar, vai Vai passar um trabalho, pelo amor de Deus Vai passar um trabalho, pelo amor de Deus Double kill Vai passar um trabalho, pelo amor de Deus 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 First blood Double kill 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 Th bear Double kill Double kill Double kill Double kill O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?